Fala galera! Último dia aqui em Sérgio Lagos. Hoje eu trouxe a câmera pra andar aqui no Downhill. Hoje eu não vou filmar a pista pra vocês aí. Hoje eu acordei e fui com as costas todas travadas, você até é duro. Aqui é a pista de Downhill que tem duas linhas. Tem a pista de Downhill, que é a esquerdinha, e a de Enduro, que é a Cascavel. Ela vai descer as duas. É isso aí. É isso aí. É isso aí, é isso aí. Vamos lá. 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 Corrente foi pro saco. Corrente foi pro saco. Corrente foi pro saco. Corrente foi pro saco.